A propaganda eleitoral obrigatória. Amanhã é dia de debate e pela primeira vez terei oportunidade e tempo na TV para debater e dialogar a proposta de uma imperatriz melhor para todos. Não perca 11 da manhã no SBT e não esqueça, para a prefeita Mariana Vinti. Hoje o meu programa é com minha vice, a pastora Vanessa. Ela vai governar a imperatriz e o início do imperatriz precisa de representatividade feminina porque uma mulher também será prefeita de imperatriz e participará efetivamente das decisões de nossa cidade. Bom, eu quero pedir para cada um de vocês a oportunidade de ser vice-prefeita de imperatriz. Nós mulheres temos que nos unir na luta pelos nossos direitos e devemos ter voz ativa na política. Votar no Madeira é votar na Vanessa, é votar em você, mulher. Não é interesse, não! Podem inventar. Ildo veio para vencer com você. Estamos prontos para enfrentar todas as mentiras que ainda vão inventar. Ildo! Meu amigo e minha amiga imperatrizense, eu venho falar com vocês sobre este assunto, não com o sentimento de alegria. É lamentável ver uma figura tão conhecida da nossa cidade, que tem uma história de vida empresarial e política, chegar ao final da sua carreira política, impedido pela justiça de concorrer nessas eleições. Ildo Marques, para muitos o famoso Ildão, está impedido de ser votado. Eu, assim como muitos jovens dessa cidade, cresci vindo das disputas dele e confesso que aguardava ansiosamente pela oportunidade de confrontá-lo num debate eleitoral. Teria sido um grande orgulho para mim. Agora, eu me dirijo a você, eleitor do Ildão, para que observe bem os candidatos que aí estão. Votar de gente, muita gente me questionando, querendo saber a minha opinião sobre esse deferimento da candidatura do seu Ildo. Olha, a grande festa da democracia são as eleições. Quando se perde uma omissão, como ele, que já foi gestor, conhece os problemas da cidade, e tem nível para discutir os problemas da cidade, para a festa da democracia, eu lamento, né? Porque, bem, se faz uma opção, né? Para discutir os problemas e as soluções da cidade agora, né, sabe? Nessa parte do Ildo, não cabe a mim fazer qualquer julgamento de valor em São Paulo e dos tribunais, e vai ser resolvido por lá. Quem vai fazer-se julgado muito? Se eu serei prefeito ou não é de Imperatriz? Não é nenhum de vocês, o povo de Imperatriz. Quando você digitar 11, você vai ver minha forma na urna, o dia 15 de novembro. Eu tô 11! Pessoal, tem candidato por aí que usa seu vasto tempo de televisão e uma chuva de dinheiro para tentar, através de uma publicidade hollywoodiana, mudar toda a realidade. Se em quatro anos não deu certo, por que que agora daria? Quando o fluxo não está bem, é hora de recuperar o fluxo. Vote 19. Começa agora o programa do Marco Aurélio, meia 5. Alô, família meia 5, começando mais um programa e o assunto de hoje é de suma importância para a cidade, saúde. Seu Francisco sofria com uma hérnia e nunca conseguiu tratamento pela rede municipal de saúde. A cirurgia foi feita, mas no hospital macro-regional. Pessoal, aquela coisa pequenininha, aí que perto do hérnia, teria um ano e dois meses. Já o irmão da dona Etnete até conseguiu ser atendido, mas viveu um drama dentro do socorrão. Um sentimento desesperador, é algo que realmente você coloca a mão na cabeça e diz, e aí, o que que eu vou fazer? Meu irmão tá morrendo dentro desse hospital, dentro desse socorrão. Depois de muita luta da família, o paciente conseguiu fazer a cirurgia em outra cidade. Se meu irmão tivesse passado mais dois dias no socorrão, ele teria morrido. Quem vê a propaganda maquiada sobre o socorrão, tem até vontade de morar nele. Parece que tudo tá perfeito, mas eu sei que você aí, que depende da saúde pública municipal, sabe que por trás dessa fachada pintada, existe uma outra realidade. Demora pra ser atendido, falta de leitos. E pasmem, como pode, um lugar onde as pessoas chegam doentes, faltar remédio. Ou o prefeito nunca entrou no socorrão, ou ele realmente acredita que fez mais do que o povo merece. Mesmo sem eu ser prefeito, eu já trabalhei pela saúde de Imperatriz. Destinei mais de um milhão de reais pra abertura da UPA do São José, mais de um milhão de reais pra realização de cirurgias eletivas, ambulância, entre outros projetos que lutamos junto ao governo do estado, como o hospital macro-regional. Mas eu sei que dá pra fazer muito mais. Junto com o governador Flavidino, nós vamos colocar de pé o novo socorrão de Imperatriz. Promessa já feita pelo governador, que é sério, que respeitou todo o processo da desapropriação da área e da licitação, que já está em fase final. As obras já vão começar. O governo do estado vai construir e a prefeitura, na nossa gestão, vai equipar. Assim a gente acelera a entrega, o que a saúde não pode esperar. Quanto concluído, o novo socorrão de Imperatriz terá 400 leitos, concentro cirúrgico, UTI, pronto atendimento, emergência, farmácia, blocos de internação e será estratégico pra transformar a saúde de Imperatriz. Junto com o governo do estado, nós lutamos pela criação da UEMASUL, pela construção do novo calçadão e da nova beira-rio de Imperatriz, além de pôrmos em funcionamento o hospital macro-regional e tantas outras obras, que mesmo sem prometer, foram feitas. Somos mais de 120 quilômetros de asfalto, que deveriam ser de responsabilidade da prefeitura. Pode ter certeza que eu, como seu prefeito, vou trabalhar pra fazermos muito mais. Começa agora o programa da coligação pra frente é que se anda. Dos partidos TEM, MTB, Republicanos, PL, PTB e PSL. Olá minha gente, tá começando agora o programa do Assis 25. Em apenas 3 anos e 9 meses de mandato, Assis já fez mais do que qualquer outro prefeito, inclusive fez mais do que esses que estão aí discutindo essa eleição, que já passaram pela prefeitura. Verdade Maria, o Assis é definitivamente a nossa melhor opção pra prefeito. Se ele fez tanto por Imperatriz em tão pouco tempo, imagine se reelegendo o prefeito da nossa cidade. Breno, vamos falar das barreiras digitais, dos pardais, que estão ajudando a salvar vidas e que os adversários do Assis estão usando como palanque contra ele. Vamos ouvir o que o Assis tem a dizer sobre esse recurso que está evitando acidentes. Tem gente falando que eu implantei pardais pra arrecadar mais multas. Eu não inventei o pardal. Isso existe em toda a cidade, minimamente organizado. Se fosse pra arrecadar mais, bastaria colocar mais guardas nos cruzamentos, autuando motoristas que avançam sobre a faixa de pedestre ou passam em velocidade exagerada. Querem que a Imperatriz se eternize na era dos quebra-mortos, como cidade pequena e atrasada. A lei nos obriga a remover esses quebra-mortos e a implantar barreiras digitais, que são os pardais. Em alguns pontos, diminuímos até 90% dos acidentes corretos. Na média geral, redução das ocorrências em mais de 50%. Em um ano, diminuímos de 22 para 10 as mortes por atropelamento e colisão dentro da cidade. Aí vem um defensor da desordem e diz, mas só 12 mortes a menos é pouco quando não nos atinge. Quando um dos que perderam a vida não é dos nossos. Mas pra mim, que sou cristão, bastaria uma vida salva. De coração, prefiro alguns votos a menos do que uma só morte a mais. Se você é da paz, da ordem pública e por uma cidade moderna e injusta, siga o fluxo comigo com segurança. Isso mesmo assim, todos nós somos a favor da vida. E depois dos pardais, houve redução do número de acidentes com vítimas. Na Avenida Santa Tereza, 80% a menos. Bernardo Saião, redução de 75%. Titulo Vargas, 33%. No Chival Pinheiro, 41%. Breno, eu estive no cruzamento da Avenida Delton Belo com a rua 27 de Agosto, lá no bairro Novo Horizonte, onde está instalado um pardal. Eu conversei com o seu Zé, que tem lá um comércio na área. Ele conta como era um cruzamento antes da instalação desse equipamento de segurança. Vamos conferir. Seu Zé, bom dia. Bom dia. Seu Zé, conta pra gente como que era aqui antes desse pardal. Tinha muito acidente? Muitos acidentes, muitos acidentes. Morreu gente bem ali, morreu bem aqui, morreu lá na frente. E aí depois do pardal, não teve mais acidente nenhum. Siga o fluxo com segurança. No dia 15 de novembro, vote a 625. Prefeito de novo. Eu vou botar alguém assim, todo mundo a 25 e para 15. O que faz, nesse momento, a rede de rádios que transmitiu a propaganda eleitoral obrigatória, de acordo com a lei 9.504 de 1997. O que faz, nesse momento, a rede de rádios que transmitiu a propaganda eleitoral obrigatória, O que faz, nesse momento, a rede de rádios que transmitiu a propaganda eleitoral obrigatória,